O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a dívida do Estado com a União. O repórter Rodrigo Viga traz as últimas informações, queria saber de quanto é essa dívida, mas antes, não é Viga, aí no Rio um só para cada um e mais cedo eu ouvi você falando que o termômetro é mentiroso aí no Rio de Janeiro. Por quê, Viga? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu caro Tiago. Sempre prazer falar com você, com o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, agora a gente até buscou a sombra, porque já estava um maçarico danado ligado na nuca e aquele termômetro de rua que eu costumo comparar a parte da classe política, ou seja, é difícil de acreditar, difícil de confiar, estava marcando 24 graus, Tiago, e a sensação já era de muito mais de... A sensação, a percepção, depois que você começa a conviver com o calor com frequência, é o caso de quem nasceu no Rio de Janeiro ou mora no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, nosso cinegrafista, o Rodrigo Tessari, é de São Paulo, mas já está completamente adaptado. E a nossa concepção é que quando marcava 24 graus, já estava muito mais de 30 graus. Hoje, inclusive, nessa onda de calor, meu caro Tiago, deve bater por aqui algo perto dos 40 graus. Quente também está essa relação, viu, Tiago, entre governo do Estado e governo federal. Foram muitas rodadas de tratativas, de negociações, mas não houve um consenso com relação aos parâmetros que indexam, né, que corrigem a dívida do Estado com a União. Daqui pra frente, já se tem uma tentativa de consertação de solução pro problema. O problema, na verdade, segundo o governo do Estado do Rio de Janeiro, está pra trás, no estoque da dívida. Uma dívida que começou com 13 bilhões, com B de bola, na década de 90 do século passado. O Estado do Rio de Janeiro diz que já pagou 155 bilhões à União, ao governo federal, em principal juros e também mora. E ainda deve outros 191 bilhões de reais. 160 bilhões em dívidas corrigidas e outros 30 bilhões em empréstimos tomados pelo Estado do Rio de Janeiro, mas que tem a fiança, né, que tem a garantia do governo federal. Pois bem, diante no impasse nessas negociações, no que ficou pra trás no estoque da dívida, o governo fluminense vinha decantando a promessa e consolidou, ratificou essa promessa. Na última sexta-feira, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação pedindo a suspensão do pagamento dessa dívida, até que seja possível se renegociar parâmetros mais adequados, mais aceitados. O governo do Rio de Janeiro diz que, ao longo dos últimos anos, quando a dívida passou de 13 para 191 bilhões de reais, foi submetido a condições ilegais, irregulares, injustas e indevidas. E tem sido penalizado também por decisões que vêm do governo federal, como, por exemplo, aquele teto para o ICMS, de setores considerados fundamentais. Energia, telecomunicações, combustíveis e também transportes, o que causou um prejuízo anual de pelo menos 9 bilhões de reais. Segundo o governador do estado, Cláudio Castro, Tiago, ouvinte e espectadores e internautas da Jovem Pan, essa dívida de 191 bilhões de reais é literalmente inviável, é literalmente impagável por parte do estado do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Eu consigo enxergar elementos administrativos para que eles possam rediscutir a nossa dívida para trás. Então, esses elementos são muito difíceis de ser enxergados na esfera administrativa e na esfera judicial, na esfera de resolução de conflitos. A gente tem uma forma isenta de fazer o debate sem que estejam a perigo, a risco, CPFs, mas que a gente possa discutir como entes federativos mesmo. Esse, então, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que na última sexta-feira ingressou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, agora espera eliminar para suspender o pagamento dessa dívida junto à União. Lembrando que, em paralelo, o governo do estado do Rio de Janeiro está junto com os estados das regiões sul e sudeste, no âmbito do COSUD, aquele conselho que reúne os entes federativos dessas duas regiões do país, questionando, basicamente, os parâmetros para a correção dessa dívida. Recentemente, o Ministério da Fazenda chegou a fazer uma proposta dizendo o seguinte, olha, se o estado fizer mais investimento em educação, em ciência e tecnologia, esse juros da dívida pode ser reduzido, pode ser diminuído. Mas, segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, é impossível o Rio de Janeiro atender essa demanda porque não tem recursos para fazer esses investimentos requeridos pelo Ministério da Fazenda, ou seja, não atende aos interesses do estado do Rio de Janeiro. Então, fica a expectativa agora do STF, se o STF vai conceder ou não essa liminar, mas o estado do Rio, nesse ano de 24, Tiago, só para fechar, deve ter um déficit orçamentário de mais ou menos 8 a 9 bilhões de reais. Boa parte disso, pelo menos 4 a 6 bilhões, justamente por conta da dívida que tem com a União. E já tem gente vislumbrando o seguinte, se não resolver esse problema do passivo com a União, essa dívida de 191 bilhões de reais, a partir de 2025, a gente pode começar a revisitar uma história que já foi bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, começar a haver atraso no salário dos servidores fluminenses. Tiago. É, isso que eu ia te perguntar rapidamente, Viga. Lá atrás, o governo do Rio de Janeiro chegou a dar um calote, vamos dizer assim, no pagamento dos servidores, ou seja, é uma história que se repete, que se revisita, não é nova, não é, Viga? É, na época do governador André Fernando Pesão, Rio de Janeiro fez essa renegociação com o governo federal, conseguiu entrar no regime de recuperação fiscal, mas de lá para cá aconteceram vários movimentos, várias situações, inclusive, que impactaram a receita do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, essa eterna tentativa de renegociar os parâmetros, porque o governo do Estado diz o seguinte, que contribui com a União com 400 bilhões de reais em tributos impostos, mas recebe de volta 10% ou pouco menos do que isso. Então, é preciso dar uma equilibrada no que se chama aí de pacto federativo, não só para o Estado, mas também para todos os entes da federação, viu, meu caro Tiago? Sem dúvida. Rodrigo Viga, bom trabalho para você, voltaremos a nos falar, até mais tarde. Professor Vladimir Feijó, de qualquer forma, o Rio está recorrendo ao Supremo, mais um ente da federação recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, que fica, claro, no centro dessa vitrine, né? Ele não tem como fugir disso, afinal, a própria Constituição estabelece como for possível de discussão de atrito entre os entes. Agora, chamando a atenção, complementando o que o Viga disse, em 2017, o Rio de Janeiro obteve a sua recuperação fiscal, outros estados também fizeram acordo com a União, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais, porém, o Rio de Janeiro alega agora que teve problema de receitas, mas pouco tem dito sobre o reajuste da casa, o controle de desvios de dinheiro, a redução dos gastos e já projeta para os próximos anos, não só pelo crescente endividamento junto ao Acordo da União, mas dos próprios gastos regulares, para um déficit bilionário de 8,5%. Subirá para 2026 para o dobro disso, 15,6 bilhões, projetando para 2027 quase chegar a 17 bilhões. De fato, o Estado se vê amarrado, mas alguma coisa mais profunda também precisa fazer, porque o déficit não é só por causa da recuperação fiscal.